O cristão diz, eu preciso mudar, o gnóstico diz, eu preciso destruir o mundo, eu preciso destruir o mundo errado, eu preciso sair dele, eu preciso morrer. E assim Sartre, gnóstico moderno, existencialista, o que ele fazia? Pregava o suicídio com uma única saída possível dessa angústia. Coisa que os gnósticos antigos, os descendentes deles que são os cáteros faziam. O mundo é mau, eu não, eu não sou mau, eu sou vítima, eu sou vítima aprisionada. O que é que isso está fazendo com o mundo moderno, meus senhores? Está transformando o mundo moderno num mundo de gente irresponsável e vitimista. Se o negócio está errado, a culpa nunca é minha, eu sou a vítima. Entenderam a mentalidade? É bem diferente daquilo que Santo Irineu viveu. Mas é igual, porque a mentalidade é a mesma. É a mentalidade de, tem uma coisa errada e não fui eu quem fiz. Tem uma coisa errada e eu tenho que fugir dela. Tem uma coisa errada e eu preciso destruir esse negócio. Mas não sou eu que tenho que mudar, é lá fora. O que são os marxistas? São gnósticos materialistas. O mundo está errado. Eu tenho que mudar o sistema. Pode ver os marxistas. Você vê isso? Padre, isso é muito teórico, você está falando, isso é um delírio. Cara, você vê isso no noticiário. Um criminoso comete um crime, um político marxista vai ao microfone e diz, ele não fez nada, ele é vítima do sistema. Foi o sistema que o obrigou a cometer aquele crime. Vocês estão ouvindo isso no dia a dia, sim ou não? Quer dizer, a culpa não é sua. Um cristão diz, você cometeu um crime, você é responsável. Pode ser que tenha outros responsáveis também, tudo bem. Mas você é adulto, você é livre, você deveria saber melhor. Para com isso, toma vergonha na cara e muda de vida. É assim que os cristãos querem reformar o mundo. Os marxistas não. É o sistema que está errado. É o sistema opressor que faz isso com as pessoas. Nós temos que fazer uma revolução, por abaixo do sistema e nós teremos um mundo novo. Os gnósticos, nós temos que fazer uma revolução, nós temos que sair desse mundo material e ir para o mundo espiritual. É só que a diferença é que um é materialista e o outro não é. Mas a solução é a mesma. Ou seja, o princípio é o mesmo. Você não é responsável pelos seus atos. Você é vítima. Os cristãos, nós dizemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim, a serpente, Satanás nos seduziu. Mas foi culpa nossa. Nós tínhamos a graça de Deus. Nós podíamos resistir. E o que é melhor, nós ainda podemos. A graça de Cristo. Então, a graça de Cristo nos leva a mudar de vida. A amar. Dizer, eu não sou vítima. Eu sou protagonista da minha história. E o que aře? Então, a graça de Deus.